Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí, louquinhas. Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui também com o Snake, o nomeador de cobras oficial dessa crew. Fala aí, galera, tranquilo? Felipe Santos. Fala aí, galera. Gugu Henrique, 12345678910. Opa! Temos aqui também o Papoca, menino. Papoca aí, que é nóis, tiozão. Temos aqui também o Mateuzão, o Maluco, o Gagagagaguinho, gente boa. E aí, Gaguega? Temos aqui também o Vinícius Breguete99. Fala aí, Breguete. Fala aí. E também temos aqui o Queiroizinho09. Fala aí, moleque. E aí? Então vamos lá. Já tá todo mundo pronto aí pra jogar. É só dar continuação na parada. Todo mundo aqui, Luquinha, Guguji, João Vitor, Papoca, menina. Vai correndo e agora vai começar a dar aquela vertigem maldita, marota e linda. Vamos correr aqui, galera. Vamos correr. Bundo é gostoso e gordo. Papoca não tem o que fazer. Toda vez ele fica mandando mensagem no começo do vídeo, né, velho? Só dá. Que que você vai chupar um canavial de pirulito, hein, velho? Chupar uma linguiça. Tá certo, tá certo. Que que é isso aí, Papu, Papu, Papu? Que porra é essa, rapaz? É irmão do maluco agora, hein? Esquecido o que eu ia falar. Que que é, meu irmão? Que que é, meu irmão? Nossa, vai explodir! Como que explodir, velho? Cinquenta e dois caras, um do lado do outro, se explodiram sozinhos ali, mano. E o outro passou o resto. Pô, mano, que merda. Eu vou falar pra vocês, o início dessa corrida por essa corrida que eu já fiz, hein, mano. Sei não, hein, sei não. É nova, filho. Não é não, não é não. Tem que subir aqui, ó. O Dudu fez agora, ó. Quem fez com o Dudu? Foi. É, eu não peguei. É a nova série que ele tá fazendo, ó. Nova série, ó. É uma coisa do maluco e agora eu tô fazendo. É, o cara tá cheio de série, gente. Os caras são tudo playboy. Olha lá, o cara soca a porta, mano. Os caras fazem sério, rapaz. Eita porra. Ele disse que sério é mais chique. É, fazer corrida por céu. Os caras visam mais, mano. Não dá, não, não. Não dá, não. Tá bom. Tá. Você entrou aqui, Nake. Pois é que tá no telefone, é. Olha o Nake falando com a namorada dele lá. Amor, te amo. Ela é, Nake, larga esse cara e vem aqui, Nake. Parece um cabrito. Oi, Nake. Se tu tiver gravando, tu tá fudido. Não vai ter pititinhos, Nake. Mano, pra onde que tem que ir aqui esse palmo rico, velho? Tem que descer, mano. Tem que descer o estacionamento. Já fala. Cala a boca, mano. Cala. Não, não. Não, não. Eu acho que você vai descobrir só. Puta que pariu. Desci direto. Passei lá embaixo. Tinha que descer ali. Certo? O bagulho te joga certinho ali. E eu que vou seguir. Tinha que descer uma coisa de descer, né? Tem que descer um tempo. Oi, Nake. Aqui. Tem que descer um tempo, né? O Suteve o Alavan. E o Alavan. E isso é uma bicha que nos moféticos. E o Alavan. E o Alavan. E o Alavan. que é nordestino, meio nordestino, né? Olha o cara me chamando com a seção dele. Olha o Dato aqui na minha frente. Poxa, hein? Cadê o negócio? Ali fora, rapaz. Se a gente não é branco não, a gente tinha que acordar a Epsilon. Ô, Dato. Oi. Era o meu negocinho de talãozinho. Eu tô dela, Tony. Ah, tá o esqueminha lá? Sim. Legal, pai. JX. Ah, velho. Eu não passei. Você já abriu firma já, Snake? Vou abrindo meu nome. Mas você... Tá, merda. Já firmou isso, Snake? Já tirou? Mas você lambendo cobra se não... Não, não faz, não. Porra, mano. Que estacionamento pau no cu. Aí, você vai montar um. O Irnei. O Irnei que é o mais novo empresário aí do mundo do estacionamento. Eita desgrama, mano. Do mundo do estacionamento. Mano, eu tava em quarto, sério. Parei pra ter que lá. Eu tô em quinto. Ih, deu boy. Deu caiaia, Vi. Aí, perdeu caiaia. Tava em quarto. Aí, eu tô em quarto dele, tá bom. Eu tô em quinto. Mano, eu tava em quarto. Fui pra décimo primeiro. Tô em quarto agora. Quarto interno. Quarto interno. Nono. Sexto. Ai, meu Deus. Quinto. Deu caiaia! Como diz o Snake, deu caiaia. Meu Deus do céu. Cada lugar do Brasil existe cada coisa nojenta. Deu caiaia é igual a deu bosta. Deu merda. Fudeu. Estragou. Estragou. Deu caiaia. Que diabo é esse? Também você vai esperar o que do cara que fala que eu nasci? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu tenho que restaurar aqui que o bobo te joga lá da casa do caralho ali. Vai. Vai, vai, vai. Melhor do que? Melhor eu nasci do que porta, porteiro. Isso aí é pra você, né? O que você acha melhor? Porta, porteiro, porteiro ao caralho. É porteiro, porteiro. Porteiro, é. O R é R. Tem que lugar? A, B, C, D, F, G, H, J, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, R. E, Nenq, essa corrida é o que? É o que mesmo? Essa corrida é fantasma. É fantasma. É fantasma. É fantasma, Renê. Ah, mano, o cara terminou, cara. É ter meia. Vai cori. I believe I can fly. Uou! I believe I can fly. Terminou data. Ele vai terminar nunca, mano. Pelo amor de Deus, ele é o irmão do Michael. O cara vai terminar em segundo, velho? Cala a boca, Snake. Quer você na fila do pão francês? O cara não ficou em segundo e eu fiquei em segundo. Eu errei, eu errei. Eu errei. Como é que é a música da Corona? Não, Bepequinha, não. Vai fora. Ah, fiquei em terceiro. O que é Snake? O que é Snake? O que é Snake? O que eu esqueci? É surirarararinais. Surirarararinais. Oh, yeah. Surirarararinais. Chupa, Snake, seu lixo, seu bosta, seu verde. Eu terminei, seu cocô. Eu terminei na frente do cara. Meu cocô, Snake. Ai, Snake, você chupou aquele negócio, Snake. Cadê o Snake? Eu quero ficar na câmera do perdedor. Eu quero ficar na câmera do perdedor. Chupa, Snake. Não. Você falou que eu não ia terminar, Snake? Você ainda está onde, Snake? Eu só terminou na minha frente porque eu tive que ir lá ver o... Aham, é. Se eu fosse homem, eu teria dois pais. Falou, vi, Snake. Você é muito rico. Então é isso, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Gostou mais ainda a favorita desse vídeo. Não é inscrito no canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para você estar acompanhando mais vídeos. Queria agradecer a todos vocês. Valeu, galera. Valeu, Yaguchi Crew. Valeu, todo mundo. Valeu, galera da Calda. Tchau, aí. Tchau. Valeu, seus vídeos. Tchau, aí. Então é isso, DJ. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. E... Fui! E Ney, que chupa a cobra!